Olá a todos e bem-vindos a 1.002 Páginas. Hoje estou aqui com dois propósitos. Um deles é anunciar publicamente o vencedor do desafio Escuro que te Ilumina, de José Risse Direitinho, e mostrar-vos a minha TBR para a Maratona Estações Literárias da Primavera, da Ana, da Phoenix Flight e da Croma dos Livros. Não estou no meu local habitual, hoje não temos mapa, hoje temos cães que eventualmente se vão mexer. Eu vou-vos mostrar a Polly e o Gaspar, que dorme assim, é a cena dele. E queria antes de tudo falar-vos um bocadinho também do que se passa e eu tenho andado com pouca... Eu já queria ter feito este vídeo há algum tempo, mas sinceramente ando com pouca vontade de... Ando com pouca vontade de o fazer. Não sei se vocês também andam... Quer dizer, se também andam... Como é que vocês andam? Não faço ideia, tenho visto algumas coisas, a malta está toda muito desmotivada. Quer dizer, supostamente estamos de quarentena. Eu já tinha comentado que esta quarentena não é muito diferente da minha vida habitual, tendo em conta que eu trabalho em casa e passo imenso tempo em casa. Mas a verdade é que parece que há um estado de espírito para, mesmo estando em casa, há uma desmotivação qualquer. Não sei se vocês sentem isso. E então tenho andado assim um pouco desmotivada e ando a ler pouco. E o que é que eu tenho feito, então? Tenho aproveitado para escrever, tenho aproveitado para fazer pesquisas sobre coisas que gostaria de ler e então aproveitei estes tempos para fazer uma série de TBRs que vão conduzir, na realidade, as minhas próximas leituras, eventualmente, ao longo, ao longo de toda uma vida ou nos próximos anos. Aquilo que fiz foi tentar ir ao encontro daquilo que gostava e que queria ler e organizar por vários tópicos para tentar chegar ao máximo possível e descobrir mesmo, levar-me para sítios onde eu descubra coisas novas. E então, depois de ter feito isso, eu já vos vou apresentar. Eu vou deixar lá em baixo quais são os desafios que eu propus. Eu criei, inclusive, tags para eles no Instagram. Andei à procura, fiz questão de criar tags que ainda não estavam a ser utilizadas. Por isso, depois eu falo-vos nelas. E, se quiserem, bora lá fazer uma série destas coisas em conjunto, se vos apetecer. Então, em relação a... Ah, hoje tenho cábulas. Hoje tenho que ter cábulas, porque isto é de muita coisa e sem cábulas não ia lá. Ah, em relação ao desafio do José Risse Direitinho, dos Curto e Ilumina, eu recebi quatro frases. Foi pouquinho, eu queria mais, confesso. Mas também acho que foi um desafio um bocado diferente de tudo aquilo que vi, não é? Porque a maior parte das coisas que eu vi era segue, curte, não sei o quê, partilha. E, pronto, eu tentei apelar um bocadinho à criatividade. E, se calhar, foi por causa disso que... Mas foi muito giro receber e ver estas frases de pessoas, pessoas conhecidas, pessoas que eu não conhecia, pessoas através do Booktube, pessoas através do Facebook. E queria agradecer-vos a todos. e, principalmente, ao Gonçalo. Para já foi o único rapaz que concorreu. E depois, porque, através deste concurso, ele já conhecia as obras do José, através deste concurso, mas não esta, e foi parar ao meu site, onde leu tudo aquilo que eu tinha escrito sobre o José, que gostou muito e começou a conhecer o projeto e tudo. Olha, obrigada, Gonçalo. Pelo menos isto já serviu para... para conhecer deste cantinho e espero que o sigas. Então, como disse, tivemos quatro participantes. A Carla Augusto, a Cristina, do Books and Beers, a Elizabeth Almeida e o Gonçalo Ferreira. E, a frase escolhida pelo autor José Risse Direitinho, foi a seguinte, Leio a tua vida impregnada da tua pele, como uma queimadura que deixa a sua marca. Da Cristina, do Books and Beers. Parabéns, Cristina. Eu já avisei toda a gente, por isso, isto para eles não é uma novidade. Parabéns, Cristina. Vamos contactar a Bertrand para te enviar o livro, depois do José o assinar. Obviamente, vamos ter que esperar se calhar um bocadinho até que isso aconteça. Pronto. Então, bora lá. Eu estou muito entusiasmada com esta maratona das estações literárias, porque com esta desmotivação toda, ainda por cima, eu sou uma pessoa de risco por causa das minhas mil doenças respiratórias. Eu apanho uma corrente de ar e fico de cama. Por isso, tenho estado ainda mais isolada mesmo da minha família e tudo. Vem-me deixar comida, às compras. Hoje saí, hoje decidi ir às compras. Mas, realmente, o meu maior receio neste momento, eu já tive receio de ficar doente. Eu já tive, inclusive, receio de voltar a cair em rituais da minha perturbação obsessiva compulsiva, que eu tinha rituais de contaminação. Eu estava constantemente a lavar as mãos, a desinfetar tudo. Por isso, uma parte do meu isolamento também é para eu ter o mínimo contato possível com pessoas e com coisas para que eu evite estar constantemente a lavar e a desinfetar, com medo que isso faça andar para trás em todo o processo terapêutico que tenho feito ao longo destes dois anos. O isolamento também me assusta um pouco porque também é uma característica da minha POC isolar-me completamente e, ao fazer isso, tenho medo de estar a entrar mais na doença. Ou seja, para mim, isto é, lidar com a segurança de não apanhar, de me proteger contra o vírus, pode ser estar a jogar contra a minha própria sanidade mental em relação à POC. mas tenho tentado manter-me sã e ir contra esta coisa do... Ir contra um bocadinho isto do pânico, estar muito atenta, quando é que, se eu vou lavar as mãos, pensar, preciso mesmo de lavar as mãos? Porquê é que preciso lavar as mãos? Pronto, ter assim este discernimento para pensar quando é que estou a entrar na minha... Quando é que estou a sair das práticas de segurança e a entrar na minha POC? Pronto. E deixei de seguir notícias porque percebi... A semana passada percebi que estava completamente obcecada com as notícias. Eu via notícias e lia tudo de manhã à noite, sabia tudo o que se passava aqui, ia colar, bababababá, todas as teorias e tudo. parei porque estava mesmo a entrar em overdrive parei mas a verdade é que ao parar aqui ele também não não estou muito é isso, é desmotivação e neste momento neste momento já não sei o que é que é que é que pensar e o que me assusta muito ainda por cima eu que trabalho com a cultura que é sempre o coitadinho no meio desta história toda e provavelmente se calhar o primeiro sítio onde vão cortares para fazer face ao caos económico que aí vem pensar um bocadinho, ok, o que é que nos vai acontecer isto no futuro, o que é que não vai tenho a minha irmã sozinha na Suíça, também sem trabalhar a receber menos num trabalho novo, começou em Fevereiro a minha mãe e o meu pai em casa a minha mãe em lay-off o meu tio que trabalha numa empresa de distribuição de encomendas continua obviamente na rua pronto e a questão independentemente disso a questão é mesmo o que é que vem aí quando pararmos todos o que é que o que é que vem aí eu estive também a ler a peste mas sobre a peste eu vou fazer outro outro vídeo porque também não me quero alongar mais já vou nos 10 minutos peço desculpa então bora moral para cima bora lá maratona estações literárias eu tenho uma TBR deixem-me ver se eu consigo é isto é esta é isto tudo eu acho que fui um bocadinho eu acho que estou a ser demasiado ambiciosa mas é para isso que serve então livro primeira categoria livro recomendado por uma youtuber era um livro que eu já queria ler e que apareceu na tag na tag da quarentena que é a delta a delta de vênus isto não se vê bem a delta de vênus da Ana e Zenina na realidade eu já li terminei terminei há uns dias é um é pronto é erótico é mais a roçar o pornográfico até do que do coletismo e gostei muito 218 páginas a seguir livro de poesia eu escolhi todo o amor do Vinícius de Moraes é um livro é uma edição lindíssima assim com umas páginas assim pá e eu já li dois ou três e gostei tanto 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 que que decidi tinha aqui também na minha estante decidi ler são 276 páginas livro onde haja crescimento pessoal eu escolhi olha ainda tem o selo do continente vejam lá este livro para aí é também para aí 2007 quando eu comprei a coleção do Albert Camus do Steinbeck e esses todos uma coleção prémio Nobel o livro da selva porque nunca tinha visto o livro lido o livro da selva do Rudyard Kipling depois livro Young Adult ora isto é é uma novidade para mim porque eu nunca tinha lido Young Adult e então andei a fazer uma pesquisa até já não me lembro se foi no site da Leia ou da Bertrand já não pá e encontrei este o Mirror Mirror da cara de Lavine e ela é uma atriz pronto conheci ela escreveu um livro e estive a ler umas coisas então isto é tem a ver com adolescentes e consegui o audiobook é o único que vou ouvir em audiobook depois isto são 368 páginas cerca de 6 ou 9 horas não não muito livro com protagonista feminina Madame Bovary cá está ela Gustave Flaubert eu ainda não sei se vou ler este é em inglês mas eu tenho audiobook tenho e-book em português eu ainda não sei se vou ler em português ou em inglês 295 páginas livro de uma autora europeia eu escolhi o livro das lendas de Selma Lagerlof e por uma razão muito simples porque uma das TBRs que eu vou fazer é o desafio nórdicos e quero conhecer a literatura nórdica eu sei que há montes de gente a ler e procurar os nórdicos porque eles são muito famosos pelos seus thrillers e policiais não é de todo uma leitura que eu gosto de fazer mas mas então anda à procura de nórdicos mas de outra forma pronto então cá está ela e como são lendas eu achei que isto que este livro também se podia incluir no desafio da outra Mafalda do Abril com 2000 acho que acho que pode Mafalda se não puder avisei a malta a seguir eu já disse que isto tem 189 páginas livro de uma autora nacional olha está aqui há dois anos chama-se Causa Amante Maria Gabriela Lançol Lançol ela é portuguesa eu pensava que não mas ela é portuguesa está aí há imenso tempo eu não sei eu não sei sobre o que é que fala eu não sei nada deste livro aliás há uma grande parte dos livros que eu tenho aqui que não conheço foi mesmo porque estavam na estante e eu precisei de os tirar para ler 211 páginas livros tenho flor na capa isto foi uma aventura porque eu tinha escolhido um e depois estava aqui a organizar a minha biblioteca e pensei bolas se eu não pego no Proust bolas se eu não pego no Proust então tirei o primeiro volume do Em Busca do Tempo Perdido tirei o primeiro volume a pensar por favor não tenhas flores na capa por favor não tenhas flores na capa ele tem flores na capa por isso um livro que tenha flores na capa eu vou finalmente arrancar o Em Busca do Tempo Perdido Marcel Proust com Do Lado Swan o primeiro volume que tem nada mais nada menos do que 381 páginas livro de um autor nacional então eu fui buscar um autor nacional que eu gostei muito só li um livro eu gostei muito ele é o Rodrigo Guedes de Carvalho eu adoro eu adoro o jornalismo dele gosto imenso gosto imenso de o ver e acho que ele está a ter um papel tão interessante e tão positivo nestes tempos com a forma como nos transmite a nossa informação e ele lançou agora um livro A Margarida Espantada que saiu em digital não é não podia ser editado fisicamente e eu pensei olha eu já tinha lido Uma Mulher de Branco há muitos anos atrás e pensei olha porque não está aqui uma uma oportunidade de eu ler todos os livros dele e então vou vou ler o segundo o que ele lançou depois de Uma Mulher de Branco que se chama A Casa Quieta está aqui A Casa Quieta vou ler em e-book que comprei são 242 páginas a seguir um livro do teu género favorito um livro do meu género favorito então o meu género favorito é de facto a autoficção eu até tinha aqui alguns mas resolvi resolvi esperar por isso eu ainda não o tenho é o volume 6 da minha luta do Karlof Knausgaard nem sequer tenho nem sequer tenho coisa para vos mostrar mas fica aqui uma fotografia dele assim bonitinho jeitozinho ai que estupidez bonitinho jeitozinho aqui para vocês verem o Knausgaard estou só mesmo à espera que que acabe esta pandemia algures para que o relógio de água lança lança o livro e ele me chega às mãos espero que ainda dentro desta dentro desta maratona este livro pelo que eu vejo dos outros rondará as 500 600 páginas mais ou menos é o último julgo que seja maior livro que componha as letras primavera então eu escolhi aqui este calhamaço chamado Marquesa de Lorna do Cativeiro de Xelas à Corte de Viena da Maria João Lope de Carvalho porque ele não é meu foi bem prestado e então eu achei que estava na hora de o devolver mas não o queria devolver sem o ler eu comecei a lê-lo já há algum tempo depois de ler as luzes de Leonor que eu já falei aqui no último vídeo de tag da Maria Teresa Horta e a história é sobre a mesma pessoa sobre a Marquesa de Lorna só que eu como li um e depois comecei logo este pá e a a escrita da Maria Teresa é tão envolvente é tão poética e esta é muito mais factual mais muito mais factual pronto e eu não consegui ler e então achei olha é agora antes de o devolver vou lê-lo ele tem 679 páginas mas mas é uma leitura muito é uma leitura muito fluida não é uma leitura muito difícil é uma leitura fluida por isso vamos lá livro infantil juvenil eu estou muito curiosa chama-se O Orlândio Tambor Mágico é o segundo livro das aventuras de Orlândia eu não li o primeiro da Alexandra Lucas Coelho tanto o texto como as ilustrações deixem-me cá ver olha por exemplo aqui eu estou muito curiosa e Alexandra Lucas Coelho é uma é uma escritora que aliás eu quero eu quero seguir eu por acaso tinha o aí e pensei olha altura para para o ler são exatamente 145 páginas a seguir um título que comece com a letra P eu antes disto tudo começar já o tinha pedido à Porta Editora porque também tem a ver com a minha questão das viagens e a minha leitura das viagens que é o Patagónia Express de Luís Sepulveda pronto eu estou à espera que ele chegue se não chegar eu vou querer ler em e-book mas quero muito 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 ler este livro até porque a Patagónia é um dos meus destinos é a minha viagem de sonho daquelas que uma pessoa considera-se compra o bilhete de regresso ou não e gosto e gosto do Luís Sepulveda gosto de o ler são 160 páginas é um livro pequenino por isso tranquilo 14 um romance aqui está ele a noite do tamarindo não me perguntem porquê eu tinha ali eu ainda não me tinha desfeito dele porque havia qualquer coisa aqui no tamarindo que me agarrava que me chamava e então pensei olha é uma boa é um romance é uma boa hipótese de eu ler e pronto tem ótimas críticas vamos ver o que é que o que é que sai destas 365 páginas por último não não por último não um livro com mais de 400 páginas este tem 436 eu já o comecei é o pêndulo de Foucault de Humberto Eco filosofia matemática papapá as primeiras páginas eu ia morrendo mas pensei que se lixe eu vou conseguir há muito ainda não li nada do Eco há muito tempo que quero ler e aqui está por último até estou cansada livro com menos de 100 páginas tinha ali não tenho assim tantos livros com menos de 100 páginas pelo menos também daqueles que eu queria que eu queria ler então vou ler este este livro do Knowsgård que nunca sei dizer o nome dele Knowsgård Knowsgård Kalovok Knowsgård eu andei eu ando a aprender o norueguês por isso um dia eu hei de conseguir dizer o nome dele propriamente então isto foi um ciclo de conferências que foram editadas na qual ele participou e que basicamente ele chama-se Inadvertent que pronto que fala da forma como ele escreve as conferências o ciclo de conferências chamava-se Why I Write porque é que eu escrevo e pronto esta é a minha TBR vou aproveitar ainda para para vos neste pequenino não vos quero amassar muito mais mas dizer-vos ainda então o que é que eu como é que eu organizei mais ou menos as minhas TBRs e queria que se vocês soubessem maratonas desafios pronto qualquer coisa onde eu pudesse ir inserindo inserindo estas TBRs avisem-me deixem-me aqui porque eu faço questão de acompanhar essas coisas todas então eu depois deixo também os hashtags caso vocês se interessem em 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 fazer em pronto em participar também então uma que são clássicos e ícones onde eu me proponho a ler não só aquele que são chamados os clássicos mas também aqueles livros mais icónicos por exemplo como eu tenho aqui a delta de Vênus pode não ser classificado como um clássico mas é de alguma forma um ícone da literatura desafio nórdicos como vos disse quero ler quero ler o que anda para aí de escritor nórdico e já ando a fazer imensas pesquisas quero tentar vou vou passar pelos policiais eu tenho aqui o Stig Larsen para ler vou passar por lá mas eu acho que não vai ser um sítio onde ele me vai querer demorar muito a seguir Knowsgård que é ler tudo todo o livro e autor de quem este senhor fala seja nos livros ou seja em vídeos em entrevistas etc esta eu acho que esta vai ser a lista mais longa que eu vou ter língua portuguesa ler livros de escritos em língua portuguesa portugal 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 brasil etc tudo o que seja tudo o que seja escrito originalmente em língua portuguesa desafio autores que é escolher autores e ler tudo o que o que é desses autores por exemplo o Knowsgård é uma coisa que eu já fazia antes o Rodrigo Guedes de Carvalho o Miguel Esteves Cardoso pronto vou fazer provavelmente com o Eco também também eu vou inserir aqui há assim uma o Flaubert também talvez há assim uma série de autores peço desculpa mas eu além de queixo também tenho uma gata que gosta de brincar com coisas e derrubando isto pronto para acabar a volta ao mundo que é isto tem muito a ver com o propósito também da mil e duas páginas que é ler livros sobre sobre países sobre culturas sobre viagens por exemplo Patagónia Express está dentro desta dentro dentro desta desta categoria não é pronto eu ouvi eu vi o vídeo da Daily Measses sim acho que é isso que ela que ela falou no deitar a pilha abaixo eu apropriei-me entre aspas deste conceito e fiz mesmo o desafio deitar a pilha abaixo que é livros que eu tenho ali na estante e tenho mesmo que ler tenho mesmo que ler tenho que os tirar dali tenho que os passar do não lido para os lidos porque invento sempre mil livros para ir buscar aqui e lá e estou constantemente a adiar leituras que tenho ali e não pode ser e depois ainda tinha outro que eu não sei se vou fazer ou não mas é o desafio Ana Carnina que é ler todas todos os livros que tenham sido inspirados escritos sobre Ana Carnina esta eu ainda estou um bocadinho aqui eu ainda estou um bocadinho apreensiva pronto mas vamos ver é tudo desculpem estes 26 minutos e este este que a minha gata decidiu fazer ela deu-lhe a travadinha das duas da tarde só pode ter sido obrigada olha vamos falando estamos aí uns para os outros nesta quarentena não façam coisas estúpidas como eu que cortei todo o meu cabelo como vocês podem ver super direitinho é um estilo tentei tentem poupar o papel higiênico e está imenso frio e chuva está ótimo para estarmos de quarentena com frio e chuva e eu tenho sempre por perto esta coisinha boa que é a minha botija de água quente que eu encho de água para ir cinco vezes por dia não não uso sempre a mesma água atenção retiro daqui põe-me na chaleira aqueço e volto colocar não ando para ir a esbajar a água como se fôssemos ricos beijinhos obrigada por me terem aturado e até breve terem aturado terem aturado e-mail terem aturado